Música Bora aí galera, com o Fabinho estamos iniciando mais um vídeo de GTA V Hoje aqui então com uns top, fala uns top, beleza mano? E aí rapaz? Até com a Guima, e aí Guima? Oiê, e aí? Se bora então, que corridinha que esse aí uns top? Se me convidaram aqui? Vambora Corridinha da cobra Da cobra? Se é boa, se não é, mas... É o que a gente é pra hoje, né? Se bora então, hein? Olha quanta gente, véi Nossa, tem mais de 20 pessoas, tá ligado? Olha só, você tirou a ajuda e o Vácula? Não Tá, pega, já bati aqui, mano Hoje porém, todo mundo perdido na vida Meu Deus É tipo uma suruba de carro, tá ligado? Sim, véi Olha aqui Ah, foi você? Ai, meu Deus Tem muita gente, velho Engraçado Não, não A gente tá dando várias voltas aqui, hein? É, véi Nossa, eu causei um acidente ali, mano Ah, eu tô vendo aqui Ó, eu tô em décimo quinto, véi Vocês tem que posição aí? Eu tô em décimo Décimo Nossa, é um top Quarto Nossa, ah, não Desstei a corrida, né? Brinks, desstei não Mas é porque eu dei sorte É porque eu capotei no começo O que o cara tá fazendo fora do carro dele? Doidão Ah, ele caiu, eu acertei Nossa, ai, é um top Ah, vocês tão muito pra trás, gente Eu já tô dando a volta aqui Cara, é só essa corrida Beleza, galera Então é só ficar dando a volta por aqui Aí acabou com a reputação, né? A gente tá desenhando uma cobra É Não, não acredito No mapa, véi A cobrinha Ah, ó, sabe qual que é o zoado? Que tipo, o povo quando vai passar Ó, pecha nos outros, ó lá Isso que é o zoado Sim, eles são do mal Eles são do mal É, tem uns que são do mal Emocionado É, emocionado Mano, tem uns caras que são muito emocionados Ah, perdi a terceira posição Nossa, nossa senhora Eu tô atrapalhando um monte de gente Atrapalha, atrapalha 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 Simbora, filhão Atrapalha o Fabinho É louco, eu tô aqui atrás Eu tô quase dos últimos, tá ligado? É que tem vácuo, tem ajuda Tem tudo O cara tá passando por cima, véi Acabei de virar um maluco aqui Só desses Olha lá Eu tô tentando seguir os caras aqui Mas tá difícil, mano É, eu tô vendo um bagulhoso aqui Ah, bom É um tubinho É Ah, essa é a cobrinha Ah, sei lá, mano O que é que ele quis fazer com isso Mas ele fez Alguma coisa de cobra Ficou muito exato Aí, foi Voando igual uma braboleta, filhão Segura, ó Cadê uns tops? Eu tenho que achar os tops, mano Ah, alguém me passou aqui Deixa eu ver se foi a guia Não, oxi Tô em... 24º Mano, eu tô vendo aqui Aqui tem 61 checkpoints Eu tô no 25º Quantos que tem? Caraca, 61 checkpoints Tá 61 Meu rigo Ah, pelo... Seu rigo tem 61 checkpoints? É louco, não Mano, tudo isso, mano Não é louco? Vambora Bora Ai, ai Mó family friend, meu rigo Bora Family friend Ah, gente Para de me virar Ó Sábio Tarado Mó me girando aqui Taradão Olha, velho Os caras são muito maluco Tomou a milhão Mó acidente por vitória Velho, olha só o oito de pontinho azul no mapa Olha aí Tem um monte, velho Demais, demais O início do... Olha o Zara Gaming Primeiro Emocionado aí Olha o Sábio Tarado O que que tá? Onde eu vou stop? Qual fosse ele tá? Tô em décimo Ah Eu falei Tá chegando... Ué Eu tô em oitavo Ô louco Ah, você tá perto de mim Ai É Fechou aqui Como é que você tá em oitavo? Como é que você me passou? Ah, deve ser bug do mapa Só pode Porque agora eu tô em décimo Décimo primeiro, caí Não, eu tava... Eu tava... Eu tinha passado o stop mesmo Rapaz Rapaz, como assim? Não tô entendendo isso daí Como é que eu fui passar? Ó você passando aqui Qual o seu carro? Ó, o branco Aí, ele passou aqui, ó Aí Olha vocês aqui, velho Olha vocês aqui na minha frente É, você aqui também? É? Não, tô aqui atrás não, ó Tô inando Ó, até que enfim Pensava que a coisa era só isso Eu também E agora? Deu caminho errado E agora? É pra onde? E agora é mais pra não, hein? É troll, natural, será? Rapaz Vou por lá, velho Eu vou por aqui Eu vou por aqui Eu vou seguir direto Eu acho que era troll, hein, stop Na boa Ah, eu acho que é por acá Vamos lá, Fabinho Na água mesmo? Vamos, vamos Ah, acho que a gente tinha que ter subido aqui, né? É, verdade Nossa, meu carro morreu na água E agora, gente? Pra onde é? Ferrou, mano Peraí, buguei Nossa, stop Não, gente, restaura Restaura, restaura Restaura, Fabinho Tem mais coisa, velho Tem mais? Obrigado, por me ajudar Mas stop, por que você tá me girando pra caramba aqui? Ah, tô te ajudando aqui, ó Você viu? Você nem te viu no checkpoints, né? Pizerinhas, gramíntia Nossa, stop Ó, tô te ajudando É pra direita Você tá indo pela esquerda Pizerinha demais, velho Velho, mas que troll Eu sou corrido, na boa? Pô, já sou Foi troll, velho A gente foi muito tapeado nesse mapa, mano Foi É um mapa da trollagem, moleque Aqui, guarda na frente, ó Ah, zoado que agora eu tô em décimo Nossa, tu quase é o final, velho Eu tô quase os últimos, tá ligado? É, agora eu cheguei naquela parte lá que a gente tava Ah, eu também Ah, agora sim Agora faz sentido Ah, é Tá, por que que... Tá, eu buguei, velho Eu acho que nós não devia ter ido pra lá, não É, estranho, né Parece que mandou a gente pra ir pra lá Sei lá, tipo É Muito estranho Ih, eu caí na... Ah, tá amizando que eu caí na água Eu também, caí na água Volta mó longe Nossa, já terminaram a corrida, velho Já? Aí Ele é o negócio mó besta, mano Né, tem que ir mais pela direita, mano Eu acho que vai dar certo É porque tem uns batentezinhos nessa pista Ele deu um supapão Aham E agora? Não, não, na água, não Na água, não Nossa, por pouco eu fui na água de novo Velho do céu Deu até um negócio no coração Deixa eu ver que checkpoint eu tô 53,61 É, eu vou chegar quase um dos últimos, velho Eu tava em nono, mano Olha isso, velho Corredinha troll, hein Então não pode levar a NCzinho Lembra de gravar a thumb, hein Ah, é a thumb? Muito bem lembrado, meu amigo É, eu já esqueci muito, já É, acontece Até hoje eu esqueço, na verdade Pois é O cara entra no clima ali, né Do game e esquece, mano É, corredinha da hora Já chegou? Um trollzinho ali pra enganar a gente Quase acabando Eu ainda tô na metade do caminho Meu Deus, é muita água envolvida Tá, agora vai pra onde? Ai, ai Quase errei Onde você tá? Não sei, eu tô subindo num túnel aqui Não sei se é por aqui Dentro da cobrinha, não é? É Eu entrei, eu tenho que passar pelo túnel Aí, peguei É dentro do túnel mesmo Olha que túnel mais da hora, mano Túnel escuro Cobrizadinho Pesadão Olha que da hora colorido o negócio aqui dentro, viado Vai brincando É Aham Isso é louco O negócio tá igual o Razer É o famoso GT da Prager É Mas tá na baladinha Baladinha Ai Que trollzinho que tem aqui Agora pra cá Nossa senhora Tá aí Ai, eu caí fora aqui Quem que tava na minha frente? Era Guima? Não vi se era Não, eu tô no tubo Eu tô no tubo Ah, você tá no tubo? Eu acabei de sair de lá Caraca, a gente ficou muito pra trás, Guima Aham Ó, agora o tubo azul Tá terminando já Eita O que aconteceu com o carro, Guima? É esse que acabou de passar por você, Gustavo Capotando a milhão Ai, mano Passa todo mundo de vermelho, velho Quase fechei aqui Cuida, Guima Dentro do túnel aí Que tem um troll aqui Não, eu tô aqui, eu tô aqui já Não, e o pior é que a Guima Conseguir passar pro outro lado Ninguém passou Vai ter que todo mundo restaurar E ela passou Tá, pega O que que eu tô fazendo? Ó lá Capotou Capotou no tubo? Aham, no tubo Agora já voltei Vai a milhão, Fabinho? Só vai com tudo Só vai a milhão Vai acabar já Olha, tá, pega, moleque Ó, com estilo, ó Me tomou, rolou mitada? Cheguei com estilo, rapaziada Na moral Ai, todo mundo chegou aí? Todo mundo chegou? Cheguei, cheguei Ah, aí, rapaziada Mas enfim, mano Esse aqui foi mais um vídeo Aqui pro canal Espero que vocês tenham gostado Caso for novo, se inscreva aí Partiu 300 mil Tomo quase, rapaziada O canal do Stop Vai tacar na descrição Da Guima também Tamo junto, rapaziadinha E é isso aí, galera Aquele abraço Fiquem com Deus Valeu Foi o meu QuizGamer Tamo junto Fui, era isso aí Os dois Tchau 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 Tchau